Não é o mínimo isso, isso é pouco pra gente 180 mil, duas horas, 29 minutos Vamos de música, galera ao vivo O bonde tá desgovernado, simbora Hein, Quintinho, o cabelo tá bonito, hein Chegou o bonde desgovernado Chegou o canário embrasado Chegou o bonde desgovernado Chegou o canário embrasado É de quequer, de quequer, de quequer Independente desse minuto, seu invento, cantor Que que, de 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 que Não, não para, não para Tô descendo com arrado, tô comendo água Tô descendo com arендo, tô comendo água Tô descendo com arrau, tê É lama, retarizama É lama, retarizama Chegou o bonde desgovernado Chegou o canário embrasado Chegou o bonde desgovernado Chegou o canário embrasado É de queque, de quebrada De queque, de quebrada Obrigado, meu Deus! Tô descendo com a rapa, tô comendo água Tô descendo com a rapa, tô comendo água Tô descendo com a rapa, tô descendo com a rapa Tô descendo com a rapa, tô descendo com a rapa É de queque, de queque, de quebrada E queque, de queque Independente de descendo com a rapa, tô descendo com a rapa E queque, de quebrada Chegou o canário embrasado Chegou o canário embrasado Chegou o canário embrasado Rapaz, eu só lembro de carnaval quando rola esse solo aí Só lembro do carnaval Só lembro da pipoca do canário Um, dois, um, dois, três O canário tá chegando Tira o pé, vem, 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 vem O canário tá chegando, chegando, embasando Chegando, embasando, chegando, embasando O canário tá chegando, embasando, embasando Tá chegando, chegando, embasando Chegando, embasando, chegando, embasando Música Música Vamos de música, Alec! Música 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 Música